E aí Amigo internauta, estamos de volta aqui A Arena Sumaré Em Maringá Norte do Paraná Local dos Jogos do Campeonato Paranaense de Futebol 7 Teremos mais um grande jogo agora Entre as equipes do Construlas De Colombo enfrentando o São Cristóvão Equipe de Paraná vai O Construlas está de branco A equipe do São Cristóvão com o uniforme Vinho Aos amigos internautas Nosso pedido aí para que vocês possam compartilhar O máximo possível aí nas suas campanhas Aí está a saída de bola Primeiro tiro do Construlas ali para o gol A bola vai passando Super dentro pela linha de fundo Bola na frente A proteção feita lá Saiu o goleiro Dida De novo a bola para ele Sai tocando no campo de defesa A equipe de Colombo Trabalhando bastante ali o Dida Fazendo o pivô Bola colocada na frente Aparece para cortar Luan Mandando a bola para a lateral Cobrança na área Sobe afastando De cabeça lá o Thiago Vem a batida Para o gol Estava atento lá O goleiro fazendo a defesa Volta a posse de bola ali para o Kaique Esse com o goleiro Dida Atrás Carregando bola O Alcides Bola para ele Recebeu na frente Tentou pedalar Caiu Fica pedindo a falta Ganha a saída de bola A equipe do Construlas Mais uma bola perigosa ali Sai jogando lá O goleiro Tonelfai Fica lá viu Moçada faz cada letra aqui Fica difícil de entender Lateral bola para a equipe de Colombo Cobrança do Kaique Recuando lá para o Dida Dida sai jogando Leandrinho Dida de novo Leandrinho pedindo na direita Levantamento Na esquerda Olha a chance Bola com perigo Olha só que bola venenosa Beleza O goleirão Tonelfai Ficou ali Na bronca Escanteio Vem o Construlas Bola na área Afastou a cozinha Pega de primeira ali Com estilo O Kaique Boa bola Boa bola Lá na lateral esquerda Chegando ali o São Cristóvão Tocando bem a bola Tocando bem a bola Tentou o tiro de longe E aí a batida para o gol Tá lá dentro Alcides Alcides Número 14 Toque o toque na área Chegou batendo Tiro Tá lá dentro Gol Do Construlas Tiaguinho Logo em seguida Você está conferindo ali O replay De várias câmeras Tiaguinho Não deu chance Nem para a reação Da equipe de Paranavaí Amplia 2 a 0 Para a equipe Do Construlas Bola cruzada Ali na área Eu não tenho aqui O Camisa 13 Do São Cristóvão Vou perguntar aqui Para o Clayton Clayton Quem é o 13 Do São Cristóvão Por favor Tu não veio aqui Na minha Papeleta Olha a sobra Na frente Deixou Escapar a bola Lá o Hilbert Sai jogando Lá o Dida Bola na frente Bola colocada Pela linha lateral O lateral Pertence A equipe Do Construlas Bola colocada Na área Olha o desvio De cabeça Vai ficando fácil Lá com o roleiro Tonel Fai O que eu consigo ver aqui O número 13 Chega aqui Muito obrigado É o Marcelo Maguila A equipe do São Cristóvão Não vai perdendo Não vai perdendo Chegou de surpresa Na área A área Pediu Pediu o pênalti O Ábito Do jogador Do jogador Matheus A bola chega na linha lateral Relojinho Vai marcando Sete Quase oito minutos Primeiro tempo de partida Tonel Fai Olha só a chegada Mais uma vez Da equipe De Construlas A bola cortada Sobra No meio campo Recebendo aí O Betolino Olha o tiro No cantinho Pega o Tonel Fai Manda para o escanteio Alcides na cobrança Que bola Que bola No travessão Que tiro Sensacional Do Lucas E a falta Assinalada Vai pintar Catão agora E é no banco Catão ali Para o pessoal Do banco Ele saiu Correndo lá Do outro lado Falei Uai Para quem que vai Escate Vem para o banco Nosso amigo Erasmo Carlos Tremendão Lá em Cuiabá Curtindo Dizendo que Vai estar Daqui a pouco Quarta tarde Em campo Atuando numa final De futebol Boa sorte aí Meu velho É lateral Para O Construlas Relojinho Chegando a dez minutos Primeiro tempo Dois a zero Construlas Vai vencendo a partida Balão ali Para cima Vai ganhar O leitão Camisa Dezessete Tiago Iago Não é Tiago Não Iago É com H O Iago Ganhou O leitão Do dia Olha só A chegada Mais uma vez Era do Alcides Ficou reclamando De uma falta A equipe do Construlas O domínio O domínio feito A batida A batida do Cleverson Houve o toque ali Assinalada a falta Tem que tomar cuidado aí Porque vai se carregando De faltas Já no começo da partida Não Mas é Pela mesa ali É a primeira Os demais Pessoais É falta para a equipe de São Cristóvão Pode ser um bom momento Para diminuir o marcador Olha o tiro A bola bate na barreira Volta Ida Falta Assinalada Falta do Iago Cobrou rapidinho Construlas Está Lá Dentro Lucas Gol Do Construlas Lucas Lucas Terceiro Gol Da equipe de Colombo Confira no replay Que panqueada No cantinho Do goleiro Tony Fly Que não Conseguiu fazer a defesa 3 a 0 3 a 0 Roubada de bola Alcides Parou Prendeu Dominou Tocou mais atrás Lançamento na frente Trabalhando ali o Iago Colocou na frente Lá do lado esquerdo Bobeira Do time do São Cristóvão Arrubada de bola Do Construlas Alcides Não domina Não domina Parte o Construlas Bola na área Saiu bem agora o Tony Fly 13 minutos Daqui a pouquinho Tem aquela paradinha técnica Para a reidratação da galera Aí pelo meio Tem dificuldades para penetrar ali na zaga Do Construlas A equipe de Paranavaí Mais uma falta assinalada Falta cometida pelo Jean Bem na entrada da área Quase em cima da linha Vamos caminhando para a marca de 14 minutos A bola Para fazer a cobrança O Luan Todo mundo ali Na área Preocupado lá O goleiro Dida A barreira A barreira anda um pouquinho O Arthur chama a atenção Perna direita Luan Dida pegou Olha a sobra Não entrou Incrível como essa bola Não entrou Permanece no ataque A equipe de Paranavaí Limpa Cozinha Cozinha o Construlas Tenta partir para o contra-ataque Fica apenas com o arremesso lateral Você está vendo aí Revendo O replay do lance Por milagre A câmera ainda está funcionando Porque nessa lua Com esse sol Meu amigo Não há equipamento Que resista Mesmo com guarda-sol Mesmo protegido O calor é muito forte O pessoal já deve estar de saco cheio Da gente estar falando Mas realmente É muito forte 15 minutos Agora temos A parada técnica Para a reidratação Campeonato Paranaense Em nome de Cia Artística Comunicação Visual Em Curitiba Oceânica Esportes We are Ponto Cor Colorindo Sua imaginação Tintas E complementos E conceito Esporte Uniformes Esportivos Acompanhe alguns lances aí Aí o gol Da equipe do Construlas Cia Artística Presente Fique Projeto Mas Um Vamos A primeira O que é o Germano? Vamos para o rei neste jogo, tivemos aí um minutinho para a reidratação da galera. Vai recomeçar a partida com o placar de 3 a 0, Construlas de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, vencendo a equipe do São Cristóvão de Paraná. A virada de bola pela esquerda, tenta crescer no jogo, a equipe do São Cristóvão, tocando bola atrás do Cleverson, colocou lá na área, ninguém chega. O Dida vai cobrar o tiro de meta. Coloca a bola na frente. Matheus. Cobrança de lateral. Alguém cobrou. Trabalhou ali o Luan. Iago, passe à frente. Por baixo. Chega limpando a cozinha. Bola recuada lá para o Tonefly. Tonefly, meu amigo, não é apelido nem nada, é o nome dele mesmo, né? Tonefly Santos Ramos. Aí está ele. Passe à frente. Não domina Leonardo. Lateral para o Construlas. Está caído lá o cidadão. Vai ser atendido o jogador do Construlas. Está caído lá o cidadão. Vai ser atendido o jogador do Construlas. Sai carregado ali o Elton, né? Meio carregado, meio tal. Elton vai para o banco, meio banquitola. Ganhou já um tempinho ali, segue o jogo. 19 minutos. Primeiro tempo de partida. Chega afastando lá o perigo. Aviso número 4, Tiaguinho. Ele está querendo disputar o Leitão, hein? Por enquanto é do Iago. Recuada a bola para o Tonefly. Meio que na fogueira. Bola sobrando ali na linha lateral. A virada de bola. Batida para o gol. Tonefly chegou a tocar, né? Esquenteio. Lateral bola para a equipe de Colombo. Passamos nos 20 minutos. Tentou um desvio de cabeça lá o desvio. Pela penal, o Diego vai na cobrança. Deixou para o Adriano. E agora, tempo solicitado. Tiago Matins perguntando se R.B. Colombo e River vai ser transmitido. O jogo acontece na quadra 3. Então, não vai ser transmitido. O próximo jogo aqui a ser transmitido é Fratelli e Meninos da Vila. Fabiana Anunziato. Estamos acompanhando aqui. Diego Ferreira. Torcendo para o São Cristóvão. A Fabiana diz que está querendo ver uma mulher apitando uns jogos desses aí. Anderson Gomes. Bora, São Cristóvão. Gabriel Alves. Torcendo para o Construz. Anderson Gomes. David Oliveira. Coloca o Leandro Seco, mais conhecido como Chassi de Grilo. Da GDS. Abraço. Eita, começou a cornetada aqui. Daqui a pouco a gente dá mais uma passadinha aí. Bola colocada ali para fora. Sai jogando o Dida. Bota na bola. Bota na bola. Bola Constrularz na cobrança. Thiago tocando bola atrás, perdeu, vem para o contra-ataque a equipe do Constrularz. Sai jogando agora pelo lado esquerdo. Tizil, manda a bola lá na cobertura. Na marca de 23 minutos jogados. Primeiro tempo de partida. Placar de 3 a 0 para o Constrularz. Ali na brega pela bola, arbitragem, marca falta de ataque. 23 e 47. Sete. Sete. Marcado ali uma falta que favorece a equipe do São Cristóvão Preparado para fazer a cobrança, o Luan Vai para a bola com a perna esquerda, bateu direto para o gol, pega o goleiro Dida Faz o lançamento, coloca na frente Matheus estava na jogada, ganha a saída de bola pela linha lateral A bola vai sobrando ali atrás Ganhou, Constrularz vem para cima, olha a bola rolada na entrada da área Voltou pela direita, o cruzamento, o goleiro pegou, voltou Está caído ali o jogador do Constrularz, o árbitro da partida para o jogo No seu cantinho esquerdo, aí dá para ver o atleta do Constrularz caído É o Matheus Sai jogando, Tonefly Vem a batida, Dida, grande defesa Mais uma vez caindo lá o Dida para pegar Recuo de bola, sobra É do São Cristóvão Aperta a equipe de Paranavaí, o toque pelo meio Bela, tabelinha pelo lado esquerdo Bola cruzada na área, passou por todo mundo O toque para o gol Cleverson, pega a vida Cobrado ali o lateral A bola vai sobrando pela direita Bola colocada na área Limpa, cozinha O time do Constrularz vai terminar o primeiro tempo de jogo 26 minutos e 40 Aí está, termina a primeira etapa 3 para o Constrularz de Colombo 0 para o São Cristóvão de Paranavaí Você vai acompanhar alguns momentos desta primeira etapa de partida E daqui a pouquinho o segundo tempo na íntegra para você Debaixo de um sol fortíssimo aqui na cidade de Maringá E aí E aí E aí E aí E aí Enquanto você está curtindo aí Alguns lances desse primeiro tempo Aproveitar para dar uma atualizada aqui na moçada que está acompanhando Cíntia Caroline pedindo o placar do jogo do RB Colombo e River Plate Vamos ver se a gente consegue trazer aí essa informação, né? Sozinho aqui está difícil Claudemir Ribeiro tem quantos times de Colombo? Tem quatro equipes de Colombo Diego Santos ficou brabo aí porque tiraram o Jean Henrique Madero e Gabi, Chiquinho de Maringá curtindo Carlos FMA Diogo Santos Gonçalves pede para entrevistar o Jean do Constrular depois do jogo Rafael Café Avante, São Cristóvão Rafael Reis, Dali Meninos atropela o Fratelli Goçada aqui mandando abraço para o Rafael lá em Curitiba do Meninos da Vila Curtindo aí a transmissão, hein? Thiago Matins quer saber, River e RB Manuel Henrique torcendo para o São Cristóvão Lucas Gabriel também Andressa Mack também quer saber o placar do River Lucas Silva vamos Constrular Ellen Cristine e Diogo Monteiro torcendo para a equipe do Constrular Lucas Achei Está fechado, mano Espera que a gente está no pão, né? Obrigado. 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 Saída de bola, começa a segunda etapa, vamos curtir juntos aqui da Arena Sumaré, em Maringá, no norte do Paraná. Iago tentou o passe ali à frente, a bola volta, o tiro para o gol passa por cima do Tony Fly. Vem para cima o São Cristóvão, vamos ver se o time vem diferente aí para esta segunda etapa que o primeiro tempo realmente ficou devendo. É lateral para a equipe do ConstruLance, a proteção feita atrás pelo Cleverson. É lateral, bola. O Abdelmakuá falta na verdade ali para a equipe do São Cristóvão. Bola colocada na entrada da área, no desvio. Tá lá dentro. Gol do ConstruLance. Leandrinho, de cabeça, foi mais esperto que a zaga do São Cristóvão, veja aí, ó. E mandou para o Barbante ampliando a vantagem agora. 4 a 0 para a equipe do ConstruLance. Vem para o ConstruLance. Vem para o ataque, a sobra de bola, traz a batida para o gol. Tá lá dentro. Adriano diminui o marcador. 4 para o ConstruLance. 1 para a equipe do São Cristóvão. O time se anima, vai para cima, hein. Olha a finta, bola girada, batida para o gol. Acaba saindo, vai embora pela linha de fundo. Robinho tentou amar a jogada, chega no meio, tocando também com o Lucas. Pela esquerda, a pedalada era do Kaique. Sai jogando o goleiro Tonafly. Bola girada pelo Luan. Alcides. Boa jogada para o grid, vai bater para o gol. Foi esperto agora o Diego, chegou cotando. Dida, abrindo atrás. Robinho tentou o passe, a roubada de bola, pancada para o gol. Bola alta demais, Luan colocou pela liga de fundo. Toque atrás agora, Iago. Adriano, passe à frente, a bola vai sobrando para o Hilbert. Tentou o passe, houve o desvio ali. Sai jogando o ConstruLance, mandando a bola para fora. É arremesso. Lateral cobrado pelo Luan. Meu Deus do céu. Mais um concorrente aí para o Leitão, hein. Dida. Olha a sobra. Pegou mal. Na bola, o Lucas, a torcida fez... Olha que bola, tentando surpreender o Dida. Pega o goleirão ali do ConstruLance. Toca no meio. Apareceu por ali o Elton. Bobeada. Ganhou lá o Iago. Tentou o passe à frente. Vai sobrando a bola ali para a cobrança. Vem para cima a equipe do São Cristóvão. Bola na área. Jean cortou de cabeça. E aí, mandou para cima lá o Elton. Lateral cobrado. Arremesso. Lateral para a equipe do ConstruLance. David Oliveira. Vamos, Zeltinho. Cabelo de miojo. Meu Deus do céu, hein. Gabriela e Gouveia. Bora, meninos da vila. Henrique perguntando se é depois desse. É, porque é o próximo jogo a ser transmitido. Depois dá uma parada, né. Depois os jogos voltam às 19 horas. Parada curta aí, né. Suficiente para o Sol dar uma amenizada na situação. Aqui que está difícil. Olha o tiro. Grande defesa do Tony Fly. E agora, sete minutos. Temos aí a falta para a equipe do São Cristóvão. Bola rolando. Vai para frente ali o Rafael. A abertura do Léo. A abertura do Léo. Bola vai chegando ali. Na direita, cruzamento do Matheus. Do bate e rebate. Matheus ainda dá um balãozinho ali para cima. Lateral cobrado. Olha o toque de cabeça na trave. Não valia mais. Já estava marcado ali a reversão. Oito minutos. Segundo tempo de partida. 4 a 1 para o Constro Lars. Iago. Luan. Bola chega lá na direita. Tira a cozinha do Constro Lars. Cobrança de lateral. Bola na área. Dida pega mais uma. Sem opção de jogada, ele consegue encontrar lá o parceiro na frente. O Iago chega espanhando. É lateral para Constro Lars. Lucas caiu. Ficou pedindo a falta. Vem para o contra-ataque. O São Cricri. O Éder tentou bater. Cortou o Lucas. Lateral cobrado. O São Cristóvão aperta. Toque pelo meio. Chega lá na direita. Cruza mais uma vez o meio campo. Tenta o passe à frente. O Éder. Se ajeita ali a cozinha. Alcides. Tentou o passe. Passou mal. Deu de presente. Olha o contra-ataque. O tiro. Dida. Caiu bem o Dida ali na esquerda. E fica sentindo a mão. Tá sentindo mais o cotovelo ali o Dida, né? Não. Só que o Rafael, ele vai no corpo. Tá jogando. Deu de presente. Vai. 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 Olha o toque na área, o desvio mais uma vez pela Liga de Fundo, o novo escanteio. É cobrança lá na direita. Rafael coloca na área. Sobra a bola fácil ali, não vai ninguém do Construlas, porque na verdade é lateral para a equipe do São Cristóvão. Pela esquerda, Jean bateu, Dida espalmou, voltou a chance do bate e rebate, Dida fica com ela. Arma o contra-ataque, rápido, bola rolada na área, vai sair o gol, Tonefly! Pegou o goleiro do São Cristóvão e salvou a pátria da equipe de Paranavaí. Agora o tempo foi pedido na marca de 11 minutos do segundo tempo. Tem um jogador ali do Construlas caído perto ali da sua área. E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Bola pela esquerda ali. Passe foi muito forte do Bertolino. Bola na área. Vai tirando do jeito que dá ali. E vai para o ataque agora o Constrular. Desarrobada de bola no meio. Mas a sobra. Era ali do Robinho. Já recupera o São Cristóvão. E o Abtor pega uma falta do Leandrinho. Leandrinho fica caído ali. Reclamando da arbitragem. Tempo vai passando. Quase 14 minutos. Segundo tempo. 4 a 1. A equipe do Constrular vai vencendo. O São Cristóvão não consegue reagir. Constrular tem a faca e o queijo na mão para a vitória. Mas sabe como é que é, né? Não dá para prever nada. A batida ali em cima da barreira. Iago toca a bola atrás. Abriu com o Tizil. Alcides parte para o contra-ataque. Bola na direita. Cruzamento na área. Tonefly pegou. Olha a sobra. Bertolino de canhota. Manda para fora. Vem para cima. Vem para cima o Luan. Tentou o passe. Alcides cortou. Leandrinho tenta armar ali o contra-ataque. Fez boa jogada. Abre na direita para o Alcides. Penetrou. Cruzou. Voltou para ele. Bateu para o gol. Está lá dentro. Gol do Construlas. Alcides. Ele armou toda a jogada. Fez o passe. Mas levou sorte. Ficou com o rebote de pera. Canhota mandou para o barbante. Amplia a vantagem. Agora o Construlas. 5 a 1 em cima do São Cristóvão. É, papo não. Isso. E aí, no contra-ataque. Vem para o gol. Está lá dentro. Gol do São Cristóvão. Camisa número 9. Fez o gol. Tiago mandando a bola no ângulo. Sem chances de defesa prodida. 5 a 2. E o jogo fica mais quente ainda. Aqui na Arena Sumaré. Mais uma vez. Chega para o campo de ataque. Bola aberta na esquerda. Está lá dentro. Gol do Construlas. seco. Mais uma vez coloca a vantagem a equipe do Construlas de Colombo. 6 a 2 agora no placar. Vai ficando mais próximo da vitória. Olha o Tizio. Recebe a bola no meio. Abre pelo lado esquerdo. Cruzamento na área. Passa por todo mundo. Vai embora. São Cristóvão. Parece que depois desse gol aí, tomou a ducha de água fria. 5 a 2. Ainda tinha a possibilidade de reação. Animato com o gol. Mas agora. Com 17 minutos jogados. A coisa fica mais difícil. O time já não está voltando mais. Parece que está faltando perna. Olha a bola. Batida para o gol. Toda é fly. Vai lá pegar. Tizio briga por ela. Vai sobrando a bola ali na cozinha. Da equipe do São Cristóvão. Tem um homem do Construlas caído ali no gramado. Bola cruzada na área. Quem é que pega sobra. Olha o giro. Está lá dentro. Gol do São Cristóvão. Ribeiro. Diminui de novo. 6 a 3 o marcador. E tem um homem lá do Construlas caído no gramado. Volta para o jogo a equipe do São Cristóvão. Diogo Medeiros mandando um abraço para o Elton e o Armando. Pessoas de primeira. Rafael Pinheiro, Dida, melhor goleiro do Brasil. Andressa Polido Nobre. Dali Construlas. Movilar Vagula. Faltou Tufaí. Vai dar a saída de bola. A equipe do Construlas. 6 a 3 é o placar do jogo. 3 gols de vantagem. Faltando aí 7, 8 minutos para terminar o jogo. Tudo é possível, né? Vai depender aí de como vai reagir a equipe do Construlas. Olha o Tizil. Bate para o gol. A bola passa. Tocando ali na proteção da rede do lado de fora. O Tizil rouba a bola. Tentou partir para cima. Domínio de bola do São Cricri. Atrás. Tocando Éder Lima. Buscou o passe à frente. Bobi ou Tiago perdeu a bola. Domínio ali pelo meio. O Iago chegou empurrando ali. O árbitro vai marcar a falta. Tem tempo solicitado pela equipe do Construlas. Já vou desligar todas aquelas câmeras lá. A gente tava nos carrastreando aqui pra eu fazer isso Fica só na hora que eu tô pra mim, né? Fica só na hora que eu tô pra mim, né? A hora que chega ele vai embora Porque o resto te acabou, caiu a câmera Você já te ajuda a ficar lá? A gente tá expostei Você dá uma olhada na câmera lá e tá um sulta-sulta O roteio tá suficiado Vamos dar o tag do chupete Não, não dá o tag do chupete Não, não dá o tag do chupete Não, não dá o tag do chupete Olha o tag do chupete A falta cobrada O Jean bateu a bola ali No homem da barreira É arremesso manual Já cobrado ali pela equipe do São Cristóvão Iago recebendo a bola atrás Abertura ali pela direita Tenta a reação no jogo A equipe do São Cristóvão Passamos dos 21 minutos e meio É o tempo final de jogo Cruzamento na área Lucas cortou O escanteio vai ser cobrado na esquerda Vem Adriano Colocou a bola na área A defesa lá do dia da bola Toca na cobertura Lateral bola para o São Cristóvão Mais um cruzamento Desil subiu ali Cortou de cabeça Já já mais um jogo pra você hein Logo que terminar aqui Teremos mais uma partida Para você curtir ao vivo Aqui na transmissão da BIDTV Fratelli e Meninos da Vila Dida Abreu ali pelo lado esquerdo Tentativa na frente Sai da meta O goleiro Tonefly Bola passa na frente do Iago Vai sobrando na esquerda Passe a frente ali do Adriano O lateral é do São Cristóvão Rafael tocou Bola colocada na entrada da área Chega cortando lá o Jean Bola em profundidade do Matheus Tizil Boa finta Deixou no chão Vai fazer um golaço Tá lá Dentro Gol Do Constro Lars Tizil Deixou o Iago no chão Olha só Saiu o Catano Cavaco ali o Iago E o Tizil amplia Sete para o Constro Lars Três para o São Cristóvão E aí está lá dentro Gol Do Constro Lars Tizil de novo De uma jogada esquisita ali A bola sobrou para ele Mandou para o Barbante Ó Ele estava errando o gol A bola tocou No zagueiro Foi para dentro Tocou ali no Luan É o oitavo gol do Constro Lars 8 a 3 E vem para cima Dida pegou Uma, duas Segura Dida Grande participação agora do goleiro E o Constro Lars fazendo 8 a 3 Com o Tizil Virou Uma goleada sonora aí Da equipe Do Constro Lars Em cima da boa equipe Lá de Paranavaí A equipe do São Cristóvão Toque pela direita Vem o calcanhar Fecha a porta ali A cozinha Do Constro Lars Tenta sair jogando A abertura agora pelo lado esquerdo Queria a falta lá o Kaique Fica com arremesso manual O próprio Kaique na cobrança Coloca a bola na área É escanteio Para a equipe do Constro Lars Escanteio pelo lado direito Bola na área E o desvio Tá valendo Mais um arremesso lateral Chega matando No peito ali O Kaique Abriu do lado esquerdo Para O Elton Cavou a falta ali A falta foi assinalada Em cima do Elton Daqui a pouco O Fratelli E Meninos da Vila O Fratelli mandou uma fichinha bonitinha aqui Letra fácil de entender né Coisa rara O que tá acontecendo aqui A moçada escreve com pressa Já tem uma letra que eu vou te contar Parece letra de médico né A gente vai adivinhando os nomes aqui E os amigos internautas vão ajudando a gente Vinte e seis minutos Vai cobrar lateral a equipe do São Cristóvão Vai terminar o jogo Grande vitória do Constro Lars Respira Com a Sonha aí com a classificação Oito a três hein E vem pra cima Quer mais A finalização ali Direto pra fora Vai sair jogando lá O Tonefly O toque do São Cristóvão Atrás agora do Éder Falta marcada Favorece a equipe do São Cristóvão Foi ao solo lá O Luan Ele mesmo já cobrou rapidinho Entregou a bola pro Éder Lima Tenta a batida Bola prensada Volta no meio Iago Abre na esquerda Mata no peito Sai jogando O Kaique Ele ama ali a jogada no meio Olha o toque pra ele Na frente Foi pra finta Exagerou agora Poderia ter chutado O cruzado Essa bola ali Vai terminar o jogo Fim de papo Termina o jogo Oito para a equipe do Constrolar Três para o São Cristóvão Belíssima vitória da equipe de Colombo Sobre a equipe de Paranavaí Nós voltaremos daqui a pouquinho Aqui com o jogo Entre as equipes do Fratelli E do Meninos da Vila Campeonato Paranaense de Futebol 7 Em nome de C Artística Comunicação Visual Oceânica Sports We are atendendo o litoral E a capital do estado Ponto Cor colorindo Sua imaginação Tintas e complementos E conceito esporte Uniformes esportivos Nós voltamos já já